No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções novas e as tesouros que um dia se consumaram Então o Senhor veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que o meu Deus Não tenho medo de expor minhas fraquezas Defeitos e falhas não vão esconder O amigo encontrei Deus nas montanhas É o Deus dos vales Não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor O Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho O Senhor pode fazer Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor